As sessões da Câmara Municipal de Barretos continuam acontecendo de forma virtual com os vereadores em locais distintos e sem a presença do público e da imprensa no interior do prédio. E esta medida deverá perdurar pelo menos até o final deste mês. Ocorre que o país também atravessa um importante momento com a realização das eleições municipais. E com as sessões acontecendo apenas virtualmente, a mesma diretora tem orientado os vereadores que tentarão a reeleição a não ocupar as sessões com temas que caracterize qualquer infração à lei eleitoral, sendo as sessões, inclusive, retiradas do site da Câmara. Alguns cuidados já são tomados. A partir do período da propaganda eleitoral, a sessão será transmitida ao vivo e estará à disposição durante o momento que ela estiver sendo transmitida ao vivo. Posteriormente, tudo é retirado do ar, para que não haja como se fosse uma republicação da Câmara. Porque durante a sessão a responsabilidade daquilo que se fala é do vereador. Mas se a Câmara Municipal mantiver isso no ar, no YouTube, nos canais das redes de computadores ou até no próprio canal da TV Câmara, configura que a Câmara está republicando aquilo lá, então pode ter sanções para a Câmara. Então, todo o material é guardado e retorna posterior ao período eleitoral. O vice-presidente da Câmara, Aparecido Cipriano, comentou que os candidatos ao Legislativo nas próximas eleições e que não conhecem como funcionam as sessões, devem acompanhar os trabalhos da atual formação para que possam ir se familiarizando com as normas da Casa. É importantíssimo acompanhar as sessões. Lembro que a primeira vez que eu ganhei eleição, eu não acompanhava, mas eu fiz questão do dia que eu venci a eleição até a próxima eu acompanhei todas as sessões para ter algum conhecimento. A gente tem até tomado cuidado, eu tenho feito lives explicando isso para as pessoas. Nós temos uma live que trata da ordem do dia, para que as pessoas tenham conhecimento. Aliás, ainda segundo Cipriano, não só os candidatos à vereança que devem tomar a iniciativa de acompanhar as sessões, mas toda a população, para que os assuntos do interesse do município possam estar sempre ao conhecimento de toda a comunidade. É importante que todos acompanhem a sessão para que saibam o que está sendo discutido, para que participem daquilo que está sendo falado, tá certo? A gente alerta já os candidatos, os pré-candidatos, nós estamos tendo várias inaugurações no município, mas que não participem disso porque também configura crime eleitoral participar e eu tenho tomado esse cuidado, a gente tem orientado. A Câmara tem tomado todos os cuidados com seus vereadores, todos os documentos de orientação que recebemos do Tribunal Eleitoral é reencaminhado a eles.